Senhoras e senhores, boa noite. Quero cumprimentar aqui as autoridades eclesiásticas, jurídicas, e em nome dos prefeitos aqui presentes, quero cumprimentar o prefeito do trabalho, doutor Marcelo Billitardo, assim todos os prefeitos se sintam cumprimentados, secretariados aqui do município de Teixeira de Freitas, externo cumprimento a doutora Penélope Billitardo, a secretária de Assistência Social e nossa primeira-dama. Quero aqui também cumprimentar os cidadãos e cidadãs do extremo sul que nos acompanham através da Rádio Câmara, da TV Câmara, e que estão aqui presentes, prestigiando este evento magnífico, e assim eu quero parabenizar em nome dos meus colegas vereadores, o presidente da Câmara, Tequinha Brito, por esse excelente evento de alto nível. Parabéns, presidente. É com grande emoção que nos reunimos aqui hoje para homenagearmos esses guerreiros e uma guerreira aqui presente, entre os congratulados, a doutora Kátia. Satisfação imensa poder estar nesta noite, homenageando pessoas que marcaram histórias na cidade de Teixeira de Freitas e que deixaram marcas positivas. Não é diferente com o meu homenageado, este estimado advogado que tem um serviço prestado relevante não só em Teixeira de Freitas, mas no extremo sul. Em 1990, o doutor Paulo Américo Barreto da Fonseca se forma em direito na UFBA, em Salvador. Em 1995, é convidado a trabalhar na cidade de Teixeira de Freitas pela empresa Bahia Sul Celulose, depois de várias fusões, se tornou Suzano Papel e Celulose. Com toda a sua dedicação jurídica prestada a essa empresa, ele é convidado a compartilhar conhecimento na Faculdade do Sul da Bahia, prestando o seu trabalho como professor nas disciplinas jurídicas. E aí, houve um serviço prestado no direito, no turismo, também na contabilidade, e todo o corpo docente ali da FASB. Posteriormente, no ano de 2000, Paulo Américo funda a PAF, uma empresa conceituada, a PAF Advogados, que começa a prestar serviços jurídicos à cidade de Teixeira de Freitas. E se torna esse advogado de referência em todo o extremo sul, no direito público, no direito eleitoral, e a sua referência vai marcando território em nossa cidade e em toda a região. Paulo também teve uma brilhante passagem como procurador-geral do município, quando ele dedicou o seu trabalho jurídico a defender os interesses do município de Teixeira de Freitas. Com toda essa extensa e vasto serviço prestado em nossa cidade, eu venho aqui hoje dizer, Paulo, que estou muito honrado em poder homenagear a sua história em nossa cidade. Na verdade, a honra é mais minha do que sua, que está recebendo esse título de cidadão teixeirense. Paulo, que esse título de cidadão seja o reflexo de tudo que você fez por nossa cidade, de tudo que você prestou ao longo dessa carreira brilhante. Como dizia o meu saudoso pai, Geo Lopes, filho, dê honra a quem merece toda a honra. Venha para cá receber seu título de cidadão teixeirense. Tchau, tchau. Tchau, tchau.